E aí pessoal, hoje eu vou falar de um sonho realizado aqui, eu vou deixar o unboxing ali disponível, ele não tá assim 100% porque foi feito na hora da emoção, porque eu demorei eu acho que 12 anos pra conseguir ter esse perfume, não só por causa do preço, mas né, por ser difícil de comprar, porque ele não tem em todos os lugares, enfim, mas eu estou aqui e vou abrir junto com vocês novamente essa maravilha aqui, focou agora, que é o Angel Muggler, né? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. muito legal também e vamos lá. Eu já abri, né, que nem eu falei pra vocês, eu vou deixar disponível no início do vídeo. Aqui tá mostrando como é que eu posso abrir pra colocar o refil. A gente abre assim, e ali tá essa estrela maravilhosa, gente, é demais, e olha o tamanho dessa estrela, né, é uma coisa, assim, incrível. A gente passando aqui também, a gente lê ali, ó, vai ver, Angel, e aqui a gente aperta ali, incrível de verdade, e é tão lindo porque, olha, ele fica paradinho assim, então ele fica de um jeito muito show o design, ele não fica retinho, ele fica meio pra trás, é muito legal. Espero que dure muito tempo pra valer a pena. Nossa! Pessoal, gostaram? Eu gostaria muito que desse pra sentir o cheiro através do vídeo, mas a gente ainda não tá com essa tecnologia, né, quem sabe daqui a 10, 15 anos, provavelmente a gente vai conseguir. E também tem alguns contratipos que eu não experimentei, porque não deu tempo, porque eu descobri faz pouco tempo eles, e no fim, acabei ganhando, né, esse perfume maravilhoso aí do meu namorado. E um deles é o da Blue Spirit da Paris Lisée, que é um, uma marca, assim, bem famosa de fazer contratipos bem fiéis, assisti alguns youtubers dizendo que realmente, assim, ele é bem parecido, mas eu não consegui comprar. E tem aí presente no mercado, né, por uns 80 reais, um vidrinho de mais ou menos 100ml. Então é muito discrepante, assim, né, o preço desse Angel original pra esse Blue Spirit. Mas também não sei, porque disseram que eles pesaram muito no doce e no patchouli, então pode ser que fique mais enjoado, que não dure tanto, né, porque o original sempre é o original, né, não tem tanta comparação. E tem o River também, que é da La Rive, que esse aí eu não sei, não ouvi ninguém falando, mas tá aqui como um dos contratipos, né, então não sei. Mas é sempre isso, assim, pode ser que seja parecido, mas nunca vai ser igual, né, e com a mesma qualidade. Muito difícil achar um igual mesmo. Mas, se alguém achar, me avisa aí que vai ser bem mais em conta. Tchau!